Música Pai de Senhor, meus irmãos, aqui nós estamos na onda da onda E esse é o resultado da campanha para o quadriciclo, para o missionário Pedro, que está no Acre, no CIS Brasil Que foi feito e realizado a companhia no 28º Congresso de Missões dos Júlios Missionários da última hora Queremos agradecer os contribuintes que acreditam e investem nesse trabalho, nesta obra Está aqui então a aquisição, o Júlios está fazendo, através da sua contribuição para entregar para o missionário Pedro Para ele usar o trabalho do missionário na região do Acre Que é de difícil acesso e de difícil automoção na região que ele está Para realizar esse trabalho tão importante que vem sendo feito já há alguns anos Estamos aqui representando o pastor de Márcio, presidente dos Júlios Missionários da última hora Como também os Júlios O pastor de Márcio está em viagem missionária na Bolívia E com a quiescência dele, estamos aqui gravando esse livro, fazendo esse documentário Para que fique registrado, para você contribuir nesse trabalho, nesta aquisição Como foi feito no 28º Congresso de Missões A campanha para a aquisição deste veículo para o missionário Pedro Nós vamos estar passando por ele agora já E ele vai estar recebendo e também agradecendo a ele Queremos agradecer a todos que intercederam, que contribuíram para com essa besta estar com a gente ali nas três fronteiras ali do Peru, Bolívia e Brasil O grato a Deus é você, meu querido Conte nossas orações, que Deus abençoe e recompense todos poderosamente em nome de Jesus Eu sou grato a Deus e a todos vocês que esforçaram para que a gente venha adquirir esse veículo Deus abençoe a todos que oraram e que contribuíram E Deus abençoe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL